Recentemente saiu a notícia de que a Netflix, junto com a parceria com o estúdio de criação de jogos Irei fazer um jogo do One Piece no Roblox aí, inspirado na live-action de One Piece Talvez isso seja o grande motivo por trás da demora e do silêncio dos admins BlockFruits e da equipe da GameRobot E é tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo, meus queridos Bom, fala pessoal! Ué, eu sou o Moisés, estamos aqui, galera, com mais vídeos de BlockFruits Galera, nesse vídeo aqui pra vocês, eu vou contar aqui pra vocês tudo beleza em relação aí, galera Essas notícias recentes é que o jogo chegou a 30 bilhões de visitas BlockFruits chegou a 30 bilhões de visitas, meu querido E também eu acho que muita gente já percebeu que a equipe da GameRobot anda bem caladona ultimamente, né, galera? Sem postar nada Os Iolis não postaram no TikTok, não postaram vídeo no canal do GameRobot Não postaram nem o mesmo anúncio no Discord, nem nada do tipo Tipo, não fizeram nada, tá, galera? Eles são muito calados E talvez tudo isso tenha relação com o jogo oficial aí de One Piece que vai sair no Roblox Feito pela Netflix, né, galera? Inspirado aí no live action de One Piece, beleza? Que saiu recentemente, né? Então vamos aqui começar mais vídeo Deixa o like abaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações Pra você sempre se recomendar quando lançar vídeos novos Entra aí nos grupos do canal, grupo do Discord e grupo do Roblox Pra você comprar roupinhas E vamos aqui começar este vídeozão sem mais enrolations Vamos lá, galera, porque eu vim pensar ultimamente bastante em relação a isso, né? Sobre o BlockFruits ter alcançado aí 30 bilhões de visitas Teve também aí o evento de Valentine, beleza? Não teve evento de Valentine, na verdade Era pra ter, só que não teve Muitas questões também importantes do jogo, beleza? Que não teve A única coisa mesmo relevante que saiu recentemente Foi algumas semanas atrás aí O vídeo do Code, né? Que os olhos fez lá Doando frutas pros players E fez um Code novo aí E só isso Foi tipo algo bem recuado, né? Não falaram, não comentaram nada sobre a atualização E não comentaram nada também aí Do que tá acontecendo ultimamente Tipo, foi realmente completamente recuado, tá, galera? Como se ele estivesse até se escondendo de algo Não sei Parece que os admins estão nervosos, tá, galera? Parece que quem tá mais com medo Não é nem os players Com medo do BlockFruits nunca atualizar Mas sim os admins, beleza? Do jogo aí Com medo dos direitos autorais Do processo Eles estão com medo do processo judicial Oh, meu Deus! Assusta corações Assustaram corações deles, tá, galera? Porque, você sabe Quando uma equipe Quando um cara fica calado, tá, galera? É porque ele tá preocupado Ou com medo De alguma coisa, tá? O silêncio é real, tá, galera? Porque eu mesmo Tipo assim Tinha umas dúvidas, tá? Confesso que eu tava com um pouco de dúvida Mas depois que eu vi que quando chegou 30 bilhões de visitas E não teve nenhuma menção Nem nada Tipo, é Não necessariamente precisa ter Alguma coisa do jogo Mas qualquer menção Qualquer tweet Qualquer outra coisa assim do tipo Não teve, tá? Que era pra ter Quando teve as 30 bilhões de visitas aí Recentemente Vai que sei lá Até o próprio Zioleus mesmo aí Poderia falar algo Tipo, nem precisa ser o Heap ainda Nem precisa ser o Twitter também O oficial do BlockFruits Só alguém, beleza? Da equipe Agradecendo É o básico, né? Acho que é o mínimo Que os players esperam que aconteça, né? Mas mesmo assim, beleza? Simplesmente Não teve nada, tá? É realmente, tá? Ficando uma situação estranha Onde não tem Simplesmente Nada Tá, galera? A única coisa, beleza? O que eu encontrei ultimamente Em relação aí Que a equipe do BlockFruits Vem fazendo É alguns admins Como o Zoff Lançando alguns vídeos Lá no canal do YouTube dele E algumas participações, beleza? De admins em vídeos de youtubers, né? Alguns brasileiros E a maioria gringo, tá? Tipo, é só participação Eles vão lá no vídeo Faz alguma coisinha ou outra E tal, e tal E a gente sabe que Pelo, beleza? Que dá pra entender Que todo mundo tá pensando É só que os admins Estão fazendo tudo lentamente, né? Estão demorando Estão lá produzindo update lentamente E é tipo assim Essa é a visão que a gente tem A visão de fora, beleza? Do que tá acontecendo aí Em relação aí Às coisas, beleza? Adentro da equipe, beleza? Da Game Robot Com a produção das autorizações E o suporte do BlockFruits Em geral Tudo Tudo do BlockFruits Tipo assim Se você olhar de fora Você vai pensar Ah, eles estão só trabalhando, né? Estão só trabalhando Mas será que é só isso mesmo? Ou será que eles estão Se borrando de medo? Será que eles estão Se borrando de medo, galera? Em relação aí Do processo Por conta, beleza? Do jogo oficial de One Piece Que vai ter A gente sabe que o jogo oficial Vai ser feito, beleza? Em parceria com a Netflix E um estúdio chamado Buoyo Studio, tá? Eu pesquisei sobre esse estúdio aí Não encontrei nada muito relevante Em relação a essa parceria Eu até tenho minhas dúvidas Pra saber se é real ou não Mas como muita gente falou, beleza? Muitas páginas, beleza? De notícias do Roblox Falaram, né? Sobre essa questão aí Desse jogo Mesmo não encontrando nada oficial Tipo Eu procurei um pouco, tá? Terei talvez procurar mais E eu encontrasse algo Mas eu mesmo não encontrei nada Não sei se é algum tipo Tipo vazamento, vazamento mesmo, beleza? Porque Não tem nada muito relevante, tá? Só mesmo essas páginas Falando sobre essa questão aí Desse jogo Mas é bizarro não ter Nenhum Nada oficial Beleza? Dito, né? A única coisa que a gente tem São simplesmente alguns membros Beleza? Do Discord do Bloxfruits Lá no server Anúncio mesmo, beleza? Na página Falando sobre essa questão aí Do Valentine's Day E também, beleza? Do 30 bilhões Mas nem ninguém mesmo Da chef do Bloxfruits Day É só do Discord, tá, galera? Só alguns carinhas Que ficam lá no Discord Alguns testers Alguns modders E algumas coisas assim, tá? Mas ninguém mesmo Da chef ligado ao Bloxfruits em si Então, tipo A parte mais importante Não tá sendo comentada Eles não estão comentando Sobre nada Em relação à Páscoa Não comentaram nada Sobre o evento do Vado de Valentine Não comentaram nada Em relação à autorização, beleza? Nem mesmo o Chef Dev, galera O miserável do Chef Dev Que sempre fazia post Sempre fazia alguma postagem Alguma coisa assim do tipo Em relação à autorização Não fez nada Eu até mesmo achava Tipo, pelo que dá pra entender O Chef Dev Que tá fazendo um estilo de luta O Angel Art, né? Já que ele é parecido Com o Sanguiniachi E ele fez o Sanguiniachi E nem mesmo isso, tá? Não teve nenhuma imagem Nem nada do tipo E ele também tá fazendo a Dragon A gente sabe disso Por conta daquela imagem Que ele É a imagem comprovada, beleza? A verdadeira da Dragon E mesmo assim Nada, tá, galera? O que é bizarro, né? Tipo, nem mesmo os caras Que mais faziam essas postagens, beleza? Não tão fazendo nada Não sei se tá rolando Alguma treta Dentro, beleza? Da staff do jogo Alguma treta Entre os Deves E os Admins Tipo, talvez seja isso, né? Quem sabe seja uma treta lá dentro Ou talvez eles sejam preocupados com isso Talvez eles sejam muito nervosos E escondidos, né? Tipo, eles estão na sombra Galera Mas isso, claro É deixar os players abandonados Tipo, muita gente Vem se sentindo abandonada Recentemente Por conta de não ter nada Tipo, os Admins Não estão interagindo Com a comunidade Beleza? Do jeito que deveria, né? Tipo, que é comentar coisas Ficar mais interligado E realmente Deixa isso Deixa os players Completamente abandonados Nesse sentido Impotente, tá, galera? Em relação ao Blockfruits Parece que Não adianta que você faça ou fale, tá? Nada vai mudar O que eles querem Ou o que eles esperam Tipo Por isso que vem até mesmo Algumas páginas recentemente aí Até mesmo no Twitter Como o protesto, beleza? Do Blockfruits Que é um cara protestando Contra o Blockfruits Porque ninguém faz nada E os Admins Não sei se eles são com medo Nervosos Ou sei lá, né? Qualquer coisa assim do tipo, tá, galera? Eu, beleza? Na minha honesta opinião Lembrando que esse é um vídeo Mais de opinião, né? Claro Eu acho só que eles São realmente Levemente nervosos, tá, galera? Levemente nervosos Em relação aí A essa questão Desse jogo oficial de One Piece Eles já devem saber Mais informações Do que as pessoas Mais assim de fora sabem, tá? Porque eles já são ligados Adentrando mesmo Dentro da comunidade De criação de jogos Do Roblox Eles devem ter Muito mais informações detalhadas Ou quem sabe Até mesmo aí, beleza? Shueisha Toy Animation Qualquer outra coisa assim do tipo Já não tenha batido Na portinha deles de novo Eles tiveram que remover Muitas coisas aí Por conta de direitos autorais Provavelmente isso já aconteceu antes, né? Já chegaram pra eles e falaram Ô meu querido Você tá fazendo o que? Você tá fazendo um jogo de One Piece Sem a licença dos direitos? Foram lá e mudaram tudo Naquela autorização Onde mudou O nome das frutas Os NPCs e tudo mais Talvez eles estejam Batendo na portinha de novo Mesmo os admins Já se esquivando Muito em relação A One Piece, né? Mas quem sabe Eles já não chegam falando Ó, a gente sabe Que esse jogo é de One Piece Independente se ele não é igual Ele é um jogo sim de One Piece Vocês vão ter que Sei lá Fazer alguma coisa Eles são preocupados Não tô comentando nada Em relação à autorização Não tô fazendo nada E eu sinceramente Acho que tá um pequeno caos Tá, galera? Em relação aí Essas partes mais verbais Que eles estão comentando aí Provavelmente entre eles Tá, galera? Eu acho que tá um caos Tá? Aí vocês falam Mas agora Vem toda aquela questão Será que é o fim do Block Units? Com certeza não Tá? Com certeza Isso deve ser só uma forma De esquivar Um planejamento Que eles estão fazendo Só que é bem lento, né, galera? É demorado Vocês sabem como funciona A equipe do Block Units Tudo funciona muito mais lento Do que deveria ser As coisas deveriam ser um pouco mais rápidas Mas o Block Units funciona Um pouco mais lento, né? Então demora pra gente ter resultado Demora pra gente ter respostas Demora pra gente saber De alguma coisa Por isso que é sempre bom Teorizar e até entender Um pouco mais, beleza? Sobre essas questões aí Da comunidade Seria muito bom Eu ter contato com algum Staff, beleza? BR Eu sei que tem staffs BRs lá E quem sabe Poderia dar alguma informação Ou outra Não precisa contar nada Uma informaçãozinha de leves, né? Já seria bom, tá? Já seria maravilhoso, né? Mas esse é o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like embaixo Que é muito importante Se inscreva no canal também Ativa o sininho das notificações Pra você sempre receber Vídeos novos Como esse outro dia Aces e adotagem Não esquece também De atrair nossos vídeos Do squad Do grupo do Roblox Que estão aí na descrição E isso meus queridões E falooou